Ora boas a todos pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, sejam bem vindos ao episódio 2 do Pokémon Red que andamos aqui a jogar. Vamos continuar, como se devem lembrar do último vídeo, nós lutamos contra o Unique, o nosso rival, e agora parece que tenhamos que... Primeiro vamos falar aqui com as pessoas das casas, vamos lá, o que é que tu queres? Ok, acho que isto já é um bocado antigo, porque nós já falámos com ele por isso. Vamos só falar aqui com a nossa mãe, creio que a nossa mãe achou, deixa-me ver, isso é a nossa mãe, olha, dormimos um bocadinho e agora acordamos, muito bem. Ela disse para tomarmos cuidado com nós próprios e vamos embora, vamos partir em aventura, vamos já embora. Eu não sei para onde é que temos que ir, olha já, já é um Pokémon para lutar. Eu não sei se devia fugir ou então lutar com ele, mas acho que vou lutar, é o nível 3. Ou então sinceramente vou apanhar o Ratatá. Não tenho uma Pokéball, não tenho uma Pokéball, já é estranho, vou já dar Scratch nele. Se ele me mata, se ele me mata... Estou mesmo a ver que ainda me vai matar. Ah não, 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 Critical, já está. Isso, dá até o Weep, dá. Agora já está, já está. Não devo falhar o meu próximo ataque. Pronto. Scratch, vamos lá ver. Já acabou. Temos que conseguir uma Pokébola, que é para apanhar Pokémons aqui do início. Quer dizer, se calhar nem vale a pena, porque são tão um pouco nivelados que... Agora vou esperar este rapaz sair daqui. Opa, não, deixa tá. Vamos embora. O que acaba aqui? Não há nada, então vamos por cima. Se apanhamos mais algum Pokémon que eu quero lutar, vamos sinceramente fugir. Não estou com paciência para lutar com nenhum neste momento, olha. Agora, temos aqui um centro Pokémon, vamos já... Aqui. We heal your Pokémon. Pronto, estamos a... Fazer heal nos nossos Pokémons. Ok. Agora, vamos ver o que é que há nesta mini cidadinha, nesta aldeiazinha. Vamos aqui a esta casa. Não, vamos aqui. Marte. O que é que este homenzinho quer? You want to know about the two kinds of Caterpillar Pokémon? Não, não quer saber, obrigado. Marte. O que é que há aqui? Acho que aqui é... Recebi uma parcel, o que é que é isto, meu? Angelo, o que é que nós podemos comprar? Ah, não, ainda não podemos comprar nada, é preciso ver isto. Acho que agora temos que voltar lá à cidadezinha, que é para entregar aquilo que aquele homem nos deu. Ao nosso Professor Oak, I'm trying to memorize all my notes. Isto é uma sala de aulas, pelo visto. Ok, está bem, já li. Vamos lá. Vamos ter com o Professor Oak de novo. Vou-lhe entregar aquilo que aquele homem me deu. Espero não estar errado. Creio que temos que ir lá, olha. Temos já aqui um shortcut, vamos já aqui um atalhozinho. Está muito melhor. Isso, pronto, já está. Agora é só ir para lá. Não apanhamos nenhum Pokémon pelo meio, o que é bom. Vamos lá. Vamos lá, ver se era mesmo isto que tínhamos fazer. Olha, pronto, bem parecia que tínhamos que entregar alguma coisa a ele. Entregámos. Este é o costume que eu pedi. Obrigado. Olha, agora chegou-se o Unique, o nosso rival. O que é que ele vai fazer? Quero uma luta de novo, quero morrer de novo. Quero morrer. Quero com ele lixo de novo. Oh, meu Deus. Hum, Nisman Invention. Tino orcult, está bem. Ok, recebemos a nossa Pokédex. Pois é, já me estava a esquecer disso. Com a Pokédex vamos receber todas as informações dos Pokémons que vemos. Ok. I don't need you. Não precisas nós. Ai, ai. Esse Unique é muito taxado. Vamos lá, embora. Mas espera aí, primeiro vou falar com ele, a perguntar o que é que nós temos que fazer. Ok. Então vai, vamos continuar. Esta série de Pokémon, vou tentar lá fazer, não sei, meio... Meio curtinha, que é para não ficar muito secante, mas também que tenha ação. Ou seja, por exemplo, agora, acabar agora este episódio, eu acho que não fazia muito sentido, porque não fizemos quase nada, estamos no início também. Por isso o que eu vou fazer é... É provavelmente continuar até, pelo menos, termos uma luta com o treinador, não sei. Mas no máximo em 10 minutos, porque eu não quero que isto também fique... Aquela seca que são alguns vídeos de Pokémon, por exemplo. Mas vou tentar aproveitar ao máximo o tempo, por isso é que eu estou também a tentar ser rápido e a despachar-me com os Pokémon. Eu não quero lutar com nenhum Pokémon e estou a ter grande a má sorte. Olha, este PJ eu podia já apanhá-lo, mas sinceramente não curto muito das evoluções dele. A única coisa boa dele é que ele tem um Fly e mais nada. Sinceramente, se eu tivesse um Pokémon era só apanhá-lo, só mesmo para ter na Pokédex, mais nada. Continuando, vamos lá. Acho que agora, pronto, chegámos à aldeia de novo. Agora, não sei se é à esquerda, para a esquerda ou para cima. Deixa lá ver o que há para aqui, para a esquerda. O que é que há para aqui, para a esquerda? Descemos. O que é isto? Acho que há um Gym aqui, não sei. Não tenho a certeza. Mas acho que há aqui um Gym. Onde é que isto vai dar? Já sei, pronto. Não vai dar a lado nenhum, estamos a andar à toa. Vamos por cima, mas é. Depois talvez voltemos aqui. Ou então, olha, vamos já por aqui. Onde é que eu estava a ir? Bem, agora vamos por aqui. O que é que existe aqui? O que é que existe aqui? Prontos, já está. Vamos ter uma lutinha. Prontos. Já algo bom para nos aquecer por enquanto, né? What the fuck, meu? Prontos, vamos lá. Vamos lá lutar contra este gajo. Pelo menos, se ele quer luta, não me importa nada. PJ, nível 9. Vamos lá. Falhou o Sand Attack, que acho que era para o nosso ataque ficar mais fraco, não tenho certeza. Falhou de novo. E não lhe tirou nada. Oh God, nós vamos... Acho que não vamos conseguir, acho que não vamos conseguir. Olha, pronto, já o nosso Akura se falhou. Oh God. Estamos a atirar muitos Sand Attack e nós falhámos dois Scratches por causa desses ataques. Prontos, não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Vou-lhe ter que pagar algum dinheiro. Oh, que raiva, meu. Prontos. Já sabia. Vamos, pronto, já está, já está. Vá, acabou. Prontos, fomos. Eu acho que temos que ir por cima, porque aqui acho que já é para quando tivermos mais avançados. Ok. Pois, deixa-me ver. Nossos Pokémon. Pronto, isto é Pokédex. E os nossos Pokémon. Pronto, Charmanda já está bom. Acho que por hoje está bom. Pessoal, fiquem. O episódio vai ficar aqui. Vai ficar por aqui. Vou ficar até acabar aqui nesta casa. Espero que tenham gostado. Deixem aí um like. Deem sugestões. Tudo mais. E até à próxima. Até ao próximo vídeo. Episódio 3. Tchau. 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 Tchau.